Esse vídeo aqui, talvez o seu Lula, a senhora Janja, não iam gostar de ver esse vídeo, mas vou lançar esse vídeo no ar. Lembra que no México, o avião presidencial teve que retornar para o México, ficou mais de 5 horas gastando combustível, gastando dinheiro público. O jornalista Silvio Navarro vai detalhar a estratégia macabra que está por detrás. Eu vou mostrar aqui também, nesse vídeo, um vídeo do Lula, que a internet está começando a compartilhar, em que ele teria quase, quase que ele pegou os mamilos de uma senhora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Quase, quase. Eu não sei se é o Alzheimer, o que acontece, mas eu preciso aqui dar um recado importantíssimo para o senhor e para a senhora. Eu preciso dar esse recado. Domingo agora é o primeiro turno. É o dia da nossa resposta para mudarmos São Paulo. Quero, mais uma vez aqui, falar dele. O Diego Castro, 22020. Ele é bolsonarista, apoia o mito, conservador e mora nas periferias. Mora na periferia. Gente, ele é agente da gente, trabalhador, formado em contabilidade, é um cara que venceu, mesmo morando na periferia. Então, ele sabe como a esquerda manipula nos lugares onde a educação tem um acesso dificultado, justamente para quê? Para se propagar as ideologias esquerdistas. Então, eu quero te pedir, Diego Castro agora para domingo, 22, 020, vamos mudar São Paulo. Agora, o que eu quero trazer para o senhor e para a senhora, que vai te escandalizar, é o que esse Lula e a Janja colocaram como plano. Gente, o plano que eles colocaram vai deixar, sim, o senhor e a senhora de queixo caído. De queixo caído. Mas, antes disso, eu quero saber, porque eu vou mostrar aqui o jornalista Augusto Nunes, falando aí que o Lula está desistindo de apoiar os seus candidatos, que ele sabe que está sendo derrotado em quase todas as cidades e, inclusive, também nos municípios. Se o senhor e a senhora São Bolsonaro, coloca aí abaixo 22. Bolsonaro, se for Lula, coloca aí o número do Molusco. E agora, gente? Gente, eles estão pedindo a volta do mito. Estão com saudade do Bolsonaro. Olha isso daqui, gente. Serviço bem feito. Olha aí. Abre, abre, abre. Olha isso, gente. Edinho Silva, em São Paulo, Diego Castro, 22-020. Agora, o jornalista aqui, Silvio Navarro, ele vai explicar o porquê daquela pane. Lembra que eu trouxe para vocês aqui? Eu vou também te revelar o que está por detrás. Mas, lembra da pane? Deixa eu ver. Está aqui, olha. Isso daqui, lembra disso aqui? Bem rápido, lembra? Olá, o avião da Presidência da República pousou agora há pouco de volta na cidade do México. Lula e as outras 15 pessoas que estavam a bordo passam bem e voltarão a Brasília em outra aeronave da Presidência. Mais cedo, a VC1 apresentou um problema técnico depois de decolar da capital mexicana. A questão foi resolvida no ar, mas os pilotos precisaram voar em círculos por quase 5 horas para consumir a quantidade necessária de combustível e pousar em segurança. Vocês viram isso? Não viram? Olá, o avião da Presidência... Da Plá, da Play, dito. Ficou quase 5 horas queimando combustível. Ou seja, dinheiro. Combustível para uma aeronave dessa é muito caro. E quem paga? Ha, 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 ha. É a senhora. É o senhor e sou eu. Através dos nossos impostos. Aí talvez a sua dúvida é, mas por que, Pablo? Por que? E aí, aqui está a explicação do jornalista. Eles querem ostentar. Acompanha esse vídeo aqui. Acompanha esse vídeo. Que o senhor e a senhora vão ver o porquê disso tudo. E eu vou mostrar uma matéria aqui para vocês também. Planalto pode retomar... Deixa eu ver se está aparecendo na tela direitinho. Planalto pode retomar plano de compra de novo avião para Lula após incidente no México. Eu não sei se isso aqui foi programado. Se foi arquitetado pelo senhor Lula e pela senhora Jange. Eu não sei se a senhora vão ver. Aproveite. Deixa o seu like. Só quem não for ainda um dos nossos inscritos. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo no final dele. Acompanhe isso aqui. Preste atenção nisso. Foi uma aeronave comprada no primeiro... Paula, exatamente. Foi uma aeronave comprada no primeiro governo do Lula. Quando eles decidiram substituir as aeronaves. Que eram conhecidas como sucatã ou sucatinha. E o governo brasileiro comprou. Ela teve um custo de meio bilhão de reais. Aproximadamente esse mesmo valor de conversão de dólar que vocês... Meio bilhão. É muito dinheiro. Agora vão deixar a aeronave lá. Descantei. Talvez vai ter uma utilidade ali restrita. Por conta desse incidente. Dessa pane. Pro Barbie e pra senhora Jange ostentar. Eu vou deixar ele falar porque... Eu não aguento, gente. Eu não aguento ver esse tipo de coisa. Que estão fazendo. Estão torrando o nosso dinheiro. Torrando. Estão acabando com o nosso dinheiro. E o problema é que estão acabando com o nosso dinheiro. Pra depois cobrarem mais dinheiro da gente. Pra bancar isso aí. Os altos custos. Vocês trouxeram agora um Airbus 319CJ. Capacidade pra 45 passageiros. Tem uma autonomia de 11 mil quilômetros. Foi comprado, se não me engano, da Alemanha. Mas é uma aeronave que não está nem na metade do ciclo de vida. Ou seja... E é versátil. É considerada versátil. Pra vários aeroportos e várias situações. O que nós acompanhamos ontem, é claro. Não somos técnicos em aviação pra identificar o problema. Vamos aguardar todas as informações. Mas isso acontece em aviação. É detectado um problema. A aeronave pesada. Uma aeronave que precisa queimar combustível. E voltar ao local de onde partiu. E houve a troca. Porque existe sim a aeronave reserva. Tá tudo certo. Mas usar isso como pretexto. Porque desde o ano passado, quando o Lula voltou à presidência, a Jã já quis tudo novo. Eu quero um avião. Esse avião vai ser meu. Como pode? Eu vou voar num avião que as minhas antecessoras, por exemplo, já voaram. Já foi utilizado. Eu quero um novo. Assim como eu quero uma mobília nova no Palácio. Lembram disso, gente? Gente, o que tá por trás disso aqui? Será que não houve, de fato, um incidente queimar o combustível no ar pra cumprir o capricho da senhora Janja? Ela não quer ser equiparada igual às outras. Por isso que ela comete erro de português. Tenta falar inglês, não consegue. Ela parece que quer chamar a atenção. Janja, ó. É porque eu não tenho. Mas se tivesse, ó, bota a melancia na cabeça e vai aparecer todos os dias assim, ó. Equilibra uma melancia na cabeça. Agora, eu não gasto o dinheiro dos pagadores de imposto. Não gasto o dinheiro das pessoas mais humildes. Vocês com esse discurso aí que gostam do pobre, não querem viajar numa aeronave que custou mais de meio bilhão, gente? Meio bilhão. É muito, muito, vou falar alto, muito dinheiro. Muito dinheiro. Esse vídeo aqui não vai atingir nem 1% de meio bilhão. O que dirá a gente tentar entender o que é meio bilhão de reais? Só que segundo o jornalista Silvio Navarro, ela quer isso porque ela não quer se comparar das outras. Gente, quem é humilde não escolhe. Quem veio de baixo não tem nariz em pé e continua humilde. Porque tem muita gente que veio de baixo e fica com nariz empinado, se sentindo a primeira dama. Janja, com todo o respeito. Você não tem classe da Michelle, você não tem a postura. E outra coisa, não sei se a senhora ou o senhor vão acordar. Você não tem a beleza da Michelle Bolsonaro. Mas é isso que eles querem, ó. Esse que era o plano, gente. Se isso aqui for confirmado, que na verdade essa pane aí, essa questão toda aí, foi apenas uma jogada pra eles tornarem a voltar a gastar o nosso dinheiro. Às vezes eu queria cortina, queria móvel. Você viu, né? Cortina, 80 mil. Cama, não sei quantos mil. E aí vai gastando e vai gastando. Ou seja, pra ela não tá saindo do bolso dela, né? Porque o que sai dela, do bolso dela, do Lula, como imposto, é mínimo. Agora do meu, do seu, do seu pai, de sua mãe, seu filho e tal e tal. Dos brasileiros, é muito dinheiro na ponta do lápis. Esse foi o plano dela. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Provável falha em um dos motores aeronave que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do México para o Brasil, na terça-feira, dia 1, pode ser usada como pretexto. Pode não. Tá sendo usada pelo Palácio do Alvorada, do Planalto, perdão, para comprar possivelmente desnecessária segunda levantamento de oposicionista de um novo avião à presidência. Comitiva do Petista, posou em Brasília nesta quarta-feira, depois de 12 horas de viagem. 12 horas de viagem. Eu sei que o senhor e a senhora pensaram isso aqui, ó. Não pensaram? É ele? Vi. Eu não sabia que era ele. Gente, o que o pessoal faz? É ele? Mas o Lula pode debochar disso aqui, ó. Isso aqui foi quando o Lula, ele debochou da morte, do falecimento de 346 pessoas que foram vítimas daquele acidente aéreo, daquela queda. E aí o Lula debocha, mas sempre com o objetivo de tirar uma casquinha. Entendeu? Ele é inteligente para tirar casquinha. Pode não ter conhecimento, porque eu nunca quis estudar. Mas com um pouco de instrução que ele tem, ele é inteligente. É um cara perpis... Perpi... Perpiscai... Perpi... Meu Deus, você vai travar agora. Perpicais. Perpicais. Perpiscais. Ah, tá? Vai ao vivo mesmo, vai assim mesmo, editor. Gente, olha isso aqui, porque o assunto agora é sério. Outro dia, a Embraer era uma empresa quase quebrada. Foi vendada para a Boyd. Ainda bem que a Boyd teve um desastre e não quis. Ainda bem que a Boyd teve um desastre e não quis. Ele tá rindo de 346 pessoas. Cadê os petistas agora para condenar a fala do Lula? Não vai ter nenhum petista aqui condenando isso aqui. É capaz de falar do que é fake news. Mas fake news vai ser o que eu vou mostrar aqui no final desse vídeo. Fizeram um vídeo com a inteligência artificial como se tivesse o Bolsonaro falando e declarando apoio a uma cantora. Eu vou mostrar para vocês a seguir. Olha o risco desse senhor. Gente, esse cara não tá bem da cabeça, não. Ainda bem que acabou que teve um desastre e não quis mais dar infra-aero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Que cara assim, cara. Mas se o senhor e a senhora estão, eu também estou. De hoje, Bolsonaro, Ramage, Flávio e Carlos Bolsonaro, Ramage e o mito aqui. Na Avenida Brasil. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O Lula não pode fazer isso. O Lula não pode fazer isso. O Lula faz isso, gente. Olha só. Ele é o ex mais amado. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Olha isso. Gente, olha isso. Se você for Bolsonaro, Muzina. Olha isso. Quando que o Lula faz isso? Eu vou mostrar a análise do Augusto Nunes em que o Lula perdeu. Ele tá perdendo em várias capitais. Ele tá desesperado. E não pode fazer isso, né? Presidente sem povo, que não tem apoio popular. Não sei. Mas parabéns, Bolsonaro. 2026. Querendo Deus, o senhor estará de boa. Meu presidente. Sempre. Nossa. Nossa. Bom trabalho. O nosso prefeito aqui, Ramai. Saudade do mito, né? O Barbudo não pode fazer isso. Agora, o Augusto Lunes, parabéns, Augusto Lunes. O senhor tem o meu respeito. Olha só a análise e o porquê ele detona o Boulos e o Lula e a casa desse ser está caindo. A casa deles está caindo por esse motivo. O Lula, foi ele quem nacionalizou a eleição. Ele deixou claro que seria uma disputa entre ele e os bolsonaristas, como dizem os petistas. Pois bem, o Bolsonaro tem viajado diariamente e está em cidades diferentes. E agora está reforçando aqui o apoio ao Ramai no Rio de Janeiro. Está em uma outra cidade, sempre recebido por multidões. E ele está com os direitos políticos suspensos. Não pode ser candidato a nada. O Lula, que tornou essa eleição nacional, na cabeça dele, não vai para lugar nenhum. Por falta de plateia e por falta de candidatos, é em boa situação. O Lula é um oportunista padrão. Onde ele acha que vai ganhar, ali ele aparece. O que é que o Brasil está constatando agora? O Lula não transfere voto para ninguém. Mas, como o Lula ensinou, o PT não sabe apoiar candidato de outro partido. Não, Cândido. Eles não se engajam na campanha. E o Boulos é do PSOL, que é um puxadinho lá do PT. Mas não é do PT. E o Boulos está sendo visto pelo eleitorado paulistano como o Boulos, que ele é. Ele piorou muito, retocado, pelo marketing. O Lula... Inclusive, o Pablo Massal é responsável disso. E uma pergunta para o senhor e para a senhora que sou de São Paulo. São Paulo é o Nunes ou o Pablo? Número 1 para o Pablo. Número 2, Pablo para o Nunes. Número 1 para o Pablo. Meu xará. Pablo Massal. Ou 2, para o Nunes. Agora, gente. Eu deixei esse momento do vídeo para mostrar para vocês. Não é isso aqui, não. Eu preciso mostrar algo que, assim... Olha o que fizeram com o mito, gente. Isso aqui... Eu vou ensinar para o senhor e para a senhora. Isso aqui é usado como uma inteligência artificial. Olha só. Bolsonaro declara o seu voto pela cantora. Mentira. Isso aqui é fake news. Isso aqui é montagem. E as falas dele também é montagem usada por uma inteligência artificial. Olha isso aqui. Bota o som, editor. É óbvio que eu sou o talquei, pessoal. A menina é muito boa. Isso aqui é uma inteligência artificial que ela copia. Ela copia a sua fala, né? O seu tom de voz, o seu tibre, etc. E aí você joga uma imagem. Joga a inteligência artificial. Porque ela já leu, por exemplo. Pegou um vídeo do Bolsonaro. Subiu nessa inteligência artificial. Ela entendeu qual é a voz, o tibre, etc. Você joga uma imagem e ela faz a imagem falar. Pode ver que a boca vai ficar um pouco... Meio que distorcida. Olha só. E é impossível ficar parado escutando ela. Particularmente, achei melhor ainda a pegada Lana Del Rey do novo álbum dela. Não consigo... Pra você reparar, às vezes aparece como se fosse um dente. Não é. Gente, o que aconteceu com o Lula? Esse vídeo aqui é pro senhor e pra senhora compartilharem. Eu vi esse vídeo aqui e olha só. Observe onde vai a mão do Lula quando retira o tecido da placa. É visível que a moça ficou incomodada. Gente, isso aqui é grave. Isso daqui é grave. Eu vou colocar... Vou dar pausa pra que a senhora veja. Acompanha isso aqui. Presta atenção. E o governo gasta em excesso. Pela manhã, o presidente Lula esteve em Osasco acompanhado... Essa moça aqui, ó. ...da agenda, Fernando Haddad e da educação Camilo Santana. Lula inaugurou... Gente, presta bastante atenção. Olha a mão dele aqui. Tá próximo da onde? Isso daqui... São o que as pessoas estão falando aí na internet. Olha bem, ó. Olha... Vou voltar aqui só um pouquinho. Olha só. Ó, bem pouquinho. Isso, editor. Olha a mão dele aqui. Olha... É assim, talvez ele não tenha visto, né? Não sei, mas tá estranho, cara. Olha... A mão dele estava quase na direção dos seus dessa moça. Olha só. Depois eu acho que ele se dá conta e aí ele desce a mão. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Tá claro isso aqui? Ó, pro senhor e pra senhora. Tá claro? Eu vou tentar já sei, gente. Eu vou ampliar melhor isso aqui. Ó. Pra ficar melhor. Vamos lá. Olha isso aqui. Ó, ó. Tá estranho essa mão dele, cara. Não é possível, assim. Não tô falando que foi de maldade, não. Você tem que prestar atenção, cara. Se ele coloca a mão no seu da minha esposa, rapaz, não sei o que acontece, não. Quase, olha. Quase que ele coloca a mão. O novo edifício... Aí depois ele... Eu não sei nem se ele chegou a tocar, porque não dá pra gente, né? Saber ali. Mas perceba, gente. Aí depois ele tenta pegar a mão no antebraço dela e aperta a mão de outro rapaz. Olha isso aqui. Gente, olha isso. Ela inaugurou o novo edifício da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios... Ela ficou sem graça. Leu pra cara dele de pra ser semelhante. Que situação realmente assim, né, gente? Muito, muito estranha. Muito, mas muito estranha mesmo. Eu não sei, não. Eu não sei, gente. Gente, agora. Meus parabéns a ele. Ele, o Ratinho. Esse pessoal aqui que estão sumidos, gente. Acho que eles estão trabalhando muito. Não estão mais preocupados com a Amazônia. Não querem salvar mais o planeta Terra. Eu não sei. Parabéns ao Ratinho. Fala, Ratinho, aí. Amazônia! Onde vocês estão... Cadê os artistas que defendiam tanto a Amazônia? Queremos saber também. Onde vocês estão, cambada de vagabundo? Onde é que vocês estão, cambada de pilantra? Cadê os franceses? Os noruegueses? Cadê o... O seu vagabundo? Onde é que você está, velhaco? Onde é que você está? Ninguém vem. Fala nada. Todo mundo quieto. Não fala. É tudo político. Ele sabe, ele sabe, Ratinho. Ele sabe. Mas eles fingem. Eles fingem não saber. Não se importar agora se fosse um mito, rapaz. Mas é assim que funcionam as coisas. Uma vitória agora, nesse domingo. E o próximo passo será em 2026. Muito obrigado de coração mesmo para o senhor e a senhora que assistiram o vídeo. Compartilharam, deixaram o like, se inscreveram no canal. Quem já acompanha o nosso canal e é nosso inscrito, muito obrigado. Aqui vai passar. Já estão passando dois vídeos que eu recomendo para o senhor e para a senhora assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até outro próximo vídeo. Porque eu fui.